Eu acredito que a arte tem um dever, que é ser agente de mudança no estado de ser das coisas. E o filme do Clodoaldo, A Ressurreição de Lázaro Não Servirá, tem essa proposta com criatividade, imaginação e uma busca de linguagem em todos os setores do filme, trazendo algo novo para o cinema brasileiro que precisa de uma reciclagem de pensamento geral. Então esse filme tem uma proposta de pensamento e eu acho que quem acredita na arte de maneira geral e ampla deve colaborar com esse filme.